Fala galera! E aí, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui no Farmingzão 19, colonos temporada 6. Estou de massa e zão, com a nossa genzona, Tanker Magnum 45 mil litros. Incrivelmente ainda na safra de canola, tá? Estou no banco. Daqui a pouco vocês vão descobrir o porquê que eu tô aqui e o quanto que eu me ferrei com isso, velho. Não era porque eu tava aqui, tá? Mas eu fui tentar descobrir o que tinha rolado pra eu ter me ferrado, tá, mano? Enfim, deixa eu só bazucar essa colhedeira aqui. Já estamos terminando já de colher. Cara, falta só esse teteco aqui e, na boa, a gente só não terminou ainda porque eu tive que vir bazucar a colhedeira, tá? Eu vou bazucar um pouco ela aqui, se pá que eu nem descarrego tudo, porque essa área aqui de cima, ela não tem uma produtividade tão grande. E além do mais... Eita, pega! Olha a plataforma, galera! Caraca, o cara tá colhendo com a plataforma desligada, mano. Eu, hein, credo! Olha! Beleza, né? Você tá falando, ok, né? Mas enfim, estou no banco por conta disso aqui, ó, desse cara aqui, o Trek 600, tá, mano? É por isso que eu estou aqui. Porque hoje a gente vai dar uma avançada aqui nessa área aqui pra baixo, ó. Inclusive, estamos aqui com o tratorzinho que está cortando uma gramite aqui, ó, de bobs, não é na gobs? Fazendo um trampo de podra de grama aqui pra depois a gente poder, posteriormente, estar fazendo feno, tá? Mas a ideia hoje é a seguinte, é limpar um pouquinho dessa área aqui, nessa, mano, nessa região específica aqui, pra gente poder estar colocando mais um curral de vacas. Só que esse curral de vacas, ele é diferenciado, tá? Aquele curral que a gente usou lá no Granja Guará, mano, de grande pacarendo, velho. Isso aí vai dar um certo trampo. Outra coisa, cara, eu vendi canola, só que o dinheiro veio todo pro banco. E adivinha, cara, na hora que eu tava descendo pra vender, tava 1.300 pila canola. Cara, eu vendi, caiu pra 900 e pouco. Aí adivinha, mano, se você puxar aqui nas finanças, receita de colher de 71 mil. Cara, eu vendi uma carga de canola pra pagar justamente o que eu tava devendo pro banco. Ou seja, eu não devo mais nada pro banco, não devo mais nada pra ninguém, perdi mó grana fazendo essa venda de canola ali. Ah, beleza, né? Vou fazer o quê, cara? Perdemos ali e já era, né? Enfim, né? O único dinheiro que eu tenho pra ganhar aqui agora, já que eu não vou ter mais canola pra colher, né? Tem o restinho de canola ali. Mas agora eu vou ganhar grana com leite, velho. Eu vou ganhar grana com leite. Inclusive, caraca, tem 131 mil litros de leite? Ué. Hum. Isso aqui tá estranho, cara. Não tinha tudo isso aqui, não. Ah, galera, avançaram o tempo na hora que entraram aqui. Quando eu entrei, o preço tava bugado ainda. E na hora que eu tava descendo lá pra vender... Tá explicado, rapaziada. Tá explicado, velho. Tá explicado. A galera avançou o tempo. É por isso que eu tenho tudo isso de leite e coisa e tal. Já deve estar 200 vacas, né? 195. Ah lá, avançaram um dia inteiro, mano. Acho que o Yurizão deve ter avançado, cara. Por isso, rapaziada. É por isso aí que está... Tá nessa situation aqui, tá? Tá explicado, mano. Sabia que tinha alguma explicação. Não é possível, mano. Do nada assim, cara. Mas enfim, ok, né? Como é que tá a minha ração? 90 mil litros. Putz, maravilha, cara. Depois eu preciso recolher todos esses 90 mil litros aí, velho. Será que já dá pra gente fazer isso agora? Vai dar nada, né, mano? Ele terminando aqui, eu vou de caminhão lá fazer isso. É melhor. Mais negócio. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou lá comer o trex mesmo. Deixa eu pegar e descendo lá comer o trex. Só limpei aqui pra poder subir um pouquinho a produtividade, né? A água das vacas tá acabando. A gente vai ter que ir lá buscar. Eu já vou encher os dois bitrenzão lá. E boa, mano. E falando nisso aqui, deixa eu ver um negócio, cara. Será que eu tenho leite? Tá pagando bem? Tá pagando 1.747, cara. Tá pagando mais do que eu vendo pro Will, galera. Vou falar pra você. Vou falar pra você. Eu tô cogitando fortemente vender, viu, cara? Cogitando fortemente vender. Se bem que eu entro naquele caso. Mano, o Will sempre tá comprando de mim. Ele é um bom cliente potencial. Se eu não posso dar vacilo com o cara. Inclusive, eu tô colocando mais vacas aqui. Justamente pra vender pra ele, né? Mas eu também ganho dinheiro vendendo por fora, velho. Bom. Vamos deixar. Eu vou vender pro Will, cara. Vou tentar vender pro Will amanhã, velho. Acho que dá bom. Enquanto se eu vou torrar essas árvores aqui, a gente vai dando um trato com o paisagismo, velho. Cara, é uma árvore diminuiu do tamanho, velho. Que doideira, cara. Vocês viram, velho? É uma árvore zona, velho. Uma mini árvore, cara. Do nada. Ah lá, igual a essa aqui. Não, mas essa aqui caiu. Essa aqui bugou. Hum. Ah, essa aqui me deu uma ideia legal, velho. Tem um bom espaço aqui, né? Ah, legal. Essa aqui não tem física. Essa aqui não vai ter física. Certeza. Ah lá. Passei por dentro. Mas essa aqui já tem. Eu vou torrar todas as que tem física aqui na beirada, tá, galera? Mano, eu vou sair limpando tudo. Essa aqui eu acho que não tem. É, lá. Não tem física. Eu odeio essas árvores sem física, cara. Bagulho desnecessário, mano. Sacanéu isso aqui, velho. Beleza. Limpa aqui. Vou tirar essa aqui também, só por... Por via das dúvidas. A gente remove essa aqui também. Eu acho que já vai dar o espaço. Como eu não tenho grana pra colocar já o negócio, eu vou ter que meio que ir na base do teste, cara. Cara, na boa. Nossa, ficou bonzão, limpo aqui, hein? Caraca, velho. Eu não pensei nisso antes, velho. Caramba. Deixa eu vir aqui. Eu vou me promover administrador. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Vou dar uma olhada. Interessante, cara. E eu vou ter que... Cara, gastar uma grana com o paisagismo pra cá, tá? Isso aqui eu já tô sabendo já, velho. Inclusive, é o que eu estou fazendo neste exato momento, tá, galera? Estou dando uma... Uma planeada aqui na área pra poder colocar, velho. Depois eu vou... Eu vou ter que estudar melhor como fazer isso aqui com perfeição, tá? Porque vai depender um pouco do tamanho do... Do brick lá e tal, os caras. Mas vai dar certo, mano. Vai ficar bom, tá? Eu acho que ele já cabe aqui, assim, ó. Principalmente nessa área que eu abri pra cá. Deixa eu ver. Limpa aqui pro lado. Vou limpar pra cá também. Que que é grande, velho. Aí eu já tenho uma ideia também do que eu vou precisar fazer ou não, ó. Olha, ficou um toco aqui, cara. Nossa, tem um monte. Como eu tô planeando aqui agora... Ó, vou ter que tirar mais umas árvores. Isso é sério que você enroscou aqui? Cara, como é que você veio parar aqui, velho? Mano, que fun... Cara, esse funcionário do Showne, nesse meu campo, ele é uma topeira, cara. Ambulante. Gente, juro pra você, ele é muito burro, cara. Ele é muito burro, mano. Não é possível, velho. Caraca, eu não sei o que acontece com ele, velho. Ele vem pra cá e fica biruta. Ele não consegue trabalhar arredondando no campo. De jeito nenhum. E eu não consigo me arrumar com ele aqui. Ele só... Sei lá, ele só não vai, cara. Ele só não quer trabalhar, mano. Isso que rola. Pensando aqui na expansão. Eu vou ter que ir lá no banco de novo, ver como é que vai ficar, tá? Vou simular, fazer uma colocação do negócio aqui, só pra ver como é que vai ficar. Paisagismo, vocês já estão ligados aqui. A gente arruma depois, né? A gente deixa bonito a parada, né? Por enquanto não tem como. Vamos lá. A arvorezinha sai aí, vai. Ixi. Moeou, galera. Não tá com cara de que vai querer sair, não. Aí, saiu. Esses tocos aqui dá pra arrancar, não dá? Eles desaparecem, né? Vai, vai. Faz a boa aí, vai. Isso, beleza. Consumimos todos. Tem um... Dois tocos aqui, a gente já remove eles também. Né? Vamos remover eles, hein? Cara, se o Trex não tá tirando, nada tira, velho. Ixi. Melou, rapaz. Melou, melou pé do frango aqui, mano. Opa, saiu. Melou nada, não. Chaqueta aí que o Trex tirou. Beleza, tá limpo. Como eu disse pra vocês naquela hora, naquele vídeo, bem, provavelmente alguma dessas árvores aqui vai ficar dentro do brick lá, né? Não tem muito o que fazer, velho. Mas, tá tudo bem, cara. Uma arvorezinha pra fazer uma sombra não faz mal pra ninguém, cara. Deixa eu parar aqui. Beleza, mano. Se não tinha espaço, agora deve ter, cara. Tá com a bexiga. Vamos lá no banco. O banco é um tarhicaço aqui. Currais. E é o seguinte, cara. A gente vai colocar esse cara aqui. Quer ver? Deixa eu achar ele. Esse carinha aqui. Que ele, cara, cabe 400 vacas nele. Pesada. Muita coisa, né? Só que eu tenho que me promover administrador. Desculpa. Achei que eu já tava com uma DM aqui. Infelizmente, não estou. Isso aqui é algo que eu fico revoltado com o FFS, cara. Eu falo, porra, mano. Se a gente já tem administrador no servidor. Por que eu não vou ter na fazenda, né? Quando eu entro, cara. Sacanagem, né, velho? Mas, ó. Olha o tamanho disso aqui, galera. É grande, tá, mano? Ainda tem que deixar as áreas pra eu trabalhar, né? Então, é aquela coisa. Vai pegar a área aqui. Eu vou ter que mexer com o paisagismo. Deixar bonitinho. Mas tá cabendo já, ó. Tá vendo? Aí, quando eu realmente for comprar, dá pra gente fazer isso. Só vou depender de esperar o Will entrar mesmo. Cara, na real, dá pra colocar ele até aqui, assim, ó. Deixa eu ver se nesse sentido ele fica melhor, cara. Não sei se nesse lado aqui ele ficaria melhor, não. Quer saber? Vou fazer um negócio aqui, cara. Oi, Bama, que se cuide. Que eu vou derrubar todas essas árvores aqui, mano. Dessa ponta. Se precisar, depois eu planto mais. Vou deixar só o que é do mapa aí mesmo e já era, velho. Só o que não tem física. O que tiver física eu vou remover tudo, cara. Aí eu consigo trabalhar melhor depois. Mas eu vou expandir até a tampa aqui, tá, rapido? Até o talo aqui, né, velho? Até o cantinho aqui. Vamos expandir essa jabiraca. Não quero nem saber, cara. Quero aqui colocar minhas 400 vagas aqui, mano. Ah, não. Nem a pau que tem mais uma árvore física, né, velho? Sacanagem. Pô, aí é vacilo, mano. Caramba. Vamos até vai. Agora... Três? Oh. Dá uma pegada, né? Bom, agora tá limpo, mano. Nossa, esse aqui não tem física também. Não, dá nada não. Enfim, agora tá limpo, cara. Agora eu acho que vai caber, velho. Aí eu mando um prato com paisagismo. Tem que fazer as entradas, saída, pá. Trator tem que circular no meio. Enfim, vai dar certo isso aqui, tá? Vamos deixar quieto essa área aí e boinas. Galera, esse pedaço aqui... Depois eu vou ter que ir lá pegar meu... Meu virador de feno. Meu recolhedor. O enlerador, né, no caso, né? Não tenho recolhedor ainda, porém estou... Afinsaço de comprar e fazer todo o trampo ali que vocês já devem estar imaginando. Aquele trampo legal pra caramba, né, mano? De ficar, tipo, virando, recolhendo feno, enlerando. Pois é, vou ter que fazer essa fita aí. Mas como a gente tem um silo, dá pra estocar tudo ali agora, cara. Isso, mano, nossa, ajuda demais na produção, velho. Ó, pô. Ó. Acelera pacas, mano. Acelera pacas. Vai ficar falhado ali, tá? A galera que tem toque aí me perdoa, mano. Finge que não tem nada aí e segue o fluxo, mano. E essa canola aqui... Eu não sei se eu guardo ela. Se eu vendo ela 1.200. Tô na dúvida, cara. Tá lá, 1.200 tola. Eu vou guardar, eu vou estocar ela. Acho que é melhor a gente estocar ela, rapaz. A gente deixa ela estocada ali e ver o que vai dar. Vamos lá. Tem mais 5.000 litros aqui. Ó, vai ter uns 40.000 litros ali no caminhão, hein, cara. Não vai estar tão baixo assim, não, velho. Hum. Quem diria, né? Ó, piazada. Lembrando, senhores, aí, mano. Meio dia tem caro mecânico, tá? Dá aquela passada lá, aquela força no caro mecânico. A gente tá reformando uma BMW E30, um M3. Cara, animal. Da hora demais, velho. Então, daqui a pouquinho, deve estar saindo aí pros senhores. Pode crer. Confira e lá, velho. Não esquece, não, velho. Descarregou tudo? 40.000 litros, ó. Caramba, vai estar bom de chute, hein, mano. Molosco. Vamos lá guardar. Quando tiver com preço da hora, uns 1.300, 1.400, assim, a carola. Aí a gente pega e vai vender. E dá pra vender de boa e ganha uma grana. É legal, agora a gente tem uma reserva. Apenas, eu nem acredito. A gente não tá devendo mais nada pra ninguém, cara. Velho, liquidamos tudo, cara. Tipo, não devemos nada, cara. Sabe o que é isso, velho? Isso aqui, ó. Fih, posso soltar fogos aí, mano. Tá tudo pago e agora é só alegria, bi. Juntar uma grana, colocar aquele meu passo das vacas lá. Aí eu vou ter que comprar uma colhedeira maior, velho. Não vai ter jeito, cara. Mas é bom que agora vai dar leite pra peste, filho. Você tá doido, mano. Tô doido pra pegar minha carreta aqui. E poder encostar lá pra recolher aquela ração mista total que eu quero acabar com aquela palha que tá lá, mano. Deixar organizado aquele trem. Tem que colocar outro mixer. Isso. Bota pra minha fazenda aqui pra não fazer cagada. Puts. Já fiz, né? Ah, não. Não fiz, não. Tá no meu nome aqui. Que susto, cara. Achei que tinha entrado, sei lá, pro banco, velho. Ainda bem que não entrou. Ainda bem que não entrou. Glória. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, cara. Depois da cagada que eu fiz. Ô, meu Deus do céu. Mas, cara, eu não sei o que os caras do FS conseguiam fazer. Que a carreta, ela é muito, muito, extremamente pesada. E o caminhão, o caminhão, não tem nada de tração, velho. Caraca, mano. Tipo, sai tudo deslizando, velho. Do nada. E eu, hein, cara? Credo. Tá bom, né? Olha o tanto de palha que tem. Tem muita palha aqui, cara. Velho, o Shunita com palha aqui. Com força, rapaz. Mas com vontade mesmo, cara. Então, eu vou tentar recolher um pouquinho disso aí. Vou jogar aqui um pouco no mixer, né? Nem vai caber tanto. E o restante eu vou... Vou colocar um pouco lá no brick das vacas ali. Aumenta um pouquinho a produção. Já ajuda, tá? Putz, você vai precisar do T8, né? Mas quem que precisa de um T8 quando tem um Hi-Hi, cara? Pra carregar com esse troço aqui, velho. Aí, ó. T8, depois eu posso botar ele pra enlerar, né? Na real mesmo, assim, É interessante eu devolver o trator do banco, né? Que eu estou... Eu estou aqui cortando o grama com o trator do banco, mano. Ele já estava aqui. Eu falei, pô, mano. Aproveitar, né, velho? Vamos ver se fazer um teste aí. Tipo, está tudo funcionando, beleza. Mas já está constatado, mano. Está ok, né? Aí chegou a hora da gente devolver já. Olha lá como é que ele é buco, galera. Ele está aqui até agora, velho. Três anos se batendo no mesmo canto, bicho. Não consegue desenvolver, cara. Ele não consegue. Ele não dá conta desse campo. É coisa incrível, cara. Não vai. Mas, rapaz, é o seguinte. Ó, vou fazer meu trampo da palha ali. A gente vai encerrando esse episódio por aqui. E aí a gente se vê aí, meio dia, com o cara mecânico, tá? Dá aquela conferida, mano. O videozão que vai sair hoje está em cena. E o de amanhã, meu amigo, nem se fala, cara. A parada está muito da hora, velho. Logo a gente traz um videozão de ranch aí, tá? Eu estou manjando já que tem os cavalos e coisa e tal. Cara, sai uma atualização lá e pá. Enfim, né? Dá para a gente trazer um ranchzão também. Fechou? É nóis, sapês. Tamo junto. Falou. Fui.